Amigas e amigas da Full Power, estamos mais uma vez no dinamômetro da Rádio Performance em São Paulo. Outro hatchback, turbo de fábrica, Onix, dessa vez LTZ manual 6 marchas. Motor 1.0, 3 cilindros, tabastecido na gasolina, vamos ver quanto vem de potência e torque na real. Esse carro aqui é completasso, a versão LTZ manual custa a partir de R$ 60.990, mas esse aqui tem internet, tem uma porrada de airbag, hatchzinho invocado, laranjão com as rodas pretas, Aran C6, calçada superior R$ 1.9555. Vamos ver qual vai ser desse câmbio manual nos rolos da Rádio Performance agora com direito a tudinho. Vamos ver se ele vai dar final de sexta ou de quinta, mais velocidade na última marcha, ou se a sexta é só o overdrive e o final só vai vir na quinta. Bora pro voo! Pois é, passamos o Onix LTZ no dinamômetro, usamos a quarta marcha do câmbio manual de 6 velocidades, vieram 107 cavalos nas rodas e mais de 17 kgfm de torque. Segundo a Chevrolet, esse carro tem 116 cavalos no motor e 16.8 kg de torque, ou seja, o torque veio acima do que divulgado, porque nós estamos falando números nas rodas e não no motor, e a potência também é acima. Se a gente considerar uma perda de 15% aí, 107 para 116, o 107 mais 15% vai dar mais do que 120 cavalos. E esse carro na prática, ele é realmente muito esperto e sai rápido de farol, faz ultrapassagens muito bem na estrada. Surpreendente esse 1.0 com câmbio manual. Muito interessante essa configuração que começa em 60.990. Agora eu vou dar um tudinho de quinta aqui, de quarta já veio tudo, de quinta vai virar do avesso e vocês vão ver o ponteiro deitar agora, se liga. E na hora de dar um tudinho aqui, um detalhe diferente, esse carro corta a pouco menos de 190 km por hora, seja quinta, seja sexta, na hora que o ponteiro bate ali, 188, quase 190 km por hora, corta eletronicamente. Bem legal esse hatch, uma boa opção de compra para quem quiser um carro zero quilômetro com garantia, e uma assistência pelo Brasil inteiro, afinal a Chevrolet está por todo o país, assim como Volkswagen, Fiat, Ford, essas marcas principais, mais tradicionais, Renault também, os caras têm condicionário no Brasil inteiro. Uma boa opção, se você quer um hatchback espertinho, original com garantia, compra um Onix zero quilômetro e minha dica é você ir na Chevrolet Primarca. Segue os caras no Instagram, arroba Chevrolet Primarca, procura os caras lá, fala que é seguidor da Full Power, que vai ter um brindezinho, uma lembrança, alguma molezinha, você vai ganhar, arroba Chevrolet Primarca. Um grande abraço e até a próxima, valeuzaço!